Tomou posse na última sexta-feira os novos servidores públicos, né? Vão ocupar várias áreas, viu? Da saúde, da educação, da sede do administrativo. E eu estive lá na cerimônia que aconteceu na EMS. Confira. 81 novos servidores públicos municipais tomaram posse na sexta-feira, 18 de agosto. A cerimônia de assinatura do termo de posse aconteceu no auditório da EMS. Os candidatos foram aprovados no concurso público de 2021. Representando o prefeito Ângelo Guerreiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico José Aparecido Moraes falou do compromisso de estar efetivando esses novos servidores. Uma data muito importante, mais um compromisso onde a administração Ângelo Guerreiro assumiu e está concretizando. Desejamos boa sorte, mas principalmente muita responsabilidade e que esses 81 novos funcionários públicos, a partir de hoje, possam realmente contribuir para aquilo que eles se prestaram. Ou seja, atender muito bem a nossa sociedade aqui em Tremlagoas. Que é uma das exigências que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro sempre cobre de todos os servidores públicos. Esses servidores irão atuar nas seguintes funções. Secretário escolar, monitor de informática, assistente administrativo, especialista de educação, atendente de educação infantil, técnico administrativo, técnico em enfermagem, farmacêutico bioquímico, médico plantonista, cirurgião dentista, cirurgião dentista endodentista, cirurgião dentista protesista, médico cardiologista, médico radiologista e diagnóstico por imagem e pedagogo. Dos 81 novos servidores, foi a pasta de educação que mais chamou. Nesta segunda-feira, esses novos servidores já passam pelo processo de integração para começar os trabalhos. A Kelly Cristina irá atuar na área de educação infantil. Ela comemorou muito ter sido empossado depois de anos de estudo. É uma data de muita alegria, porque eu vim faz pouco tempo para o estado do Mato Grosso, sou do estado de São Paulo e lá os concursos um pouquinho mais fáceis do que os daqui. Então daqui foi muito, muito, muito estudo. Não tinha nem esperança mais, para ser sincera. Aí foi uma alegria. A nova servidora pública municipal não esquece das responsabilidades que tem a partir de agora. Eu falo que só aumentou um pouquinho mais minha responsabilidade. A prefeitura daqui tem um estágio remunerado, então eu já fazia, né? Já trabalhava numa escola na Vila Piloto. Então eu falo que só aumentou um pouquinho mais a responsabilidade só. De acordo com as informações da atual gestão, já impulsou 1.613 candidatos que foram aprovados em concursos públicos. Os novos servidores vão integrar o quadro de colaboradores de quatro secretarias municipais. Saúde, assistência social, finanças, receita e controle e educação e cultura. Outro candidato que tomou posse foi o médico Rodrigo Gonçalves. Ele era contratado pela prefeitura e agora tomou posse como servidor público. Parte do concurso público, né? A gente é muito especial. A gente vem, já vem dois concursos que a gente vinha tentando. É a primeira vez que a gente está conseguindo. Eu já trabalho na prefeitura, né? Eu sou coordenador hoje, estou como coordenador hoje da unidade de pronto atendimento. Então agora a gente vai ingressar agora como servidor. Não só como contratado, fazer parte da equipe aí da Secretaria de Saúde. Rodrigo, tem uma responsabilidade muito grande, além da saúde, também como servidor público. Isso, a importância do servidor para a secretaria, para a cidade, do município, ter pessoas qualificadas e interessadas em manter uma qualidade de serviço é bastante importante. 81 novos servidores e para o secretário de Desenvolvimento Econômico, a folha salarial não ficará inchada, já que os funcionários contratados deverão ser exonerados, como explica o secretário José Aparecido Moraes. Não, não vai inflar porque o município tem a responsabilidade de, dando posse, aqueles contratados têm que ser automaticamente exonerados. Então esses concursados assumem a vaga dos contratados e os contratados, muitos estão aqui tomando posse hoje. Aqueles que, porventura, não prestaram concurso ou que prestaram, mas não passaram, vão ter que ser exonerados para que esses possam utilizar os seus devidos locais.